salve galerinha do youtube vamos fazer o nosso sisteminha de colisão melhorado né só que dessa vez com objetos a gente vai utilizar o paint aqui para fazer uma simulação gráfica vou fazer dois blocos né primeiro vai ser o a tem a posição y e a posição x do nosso bloco a ok vamos fazer o bloco b coletindo né e também a posição y e a posição x do b a gente precisa achar os parâmetros da nossa colisão se eu pintar aqui de azul é a nossa caixinha de colisão né a gente tem que achar primeiro a posição x já dá para ver que a mesma parede x da colisão é a parede do b então cx é igual a bx a mesma coisa para o y né também é o b então cy é igual a by bacana agora a gente precisa achar o tamanho comprimento né cw o comprimento tem a fórmula é o ax a posição x da primeira caixinha mais o seu comprimento todo e a gente retira o bx vai dar o tamanho dela certinho beleza ax mais aw menos bx vamos fazer o mesmo para a altura ch é igual nesse caso a mesma coisa né o a y mais a sua altura a caixinha toda ea gente volta o by ok menos by a gente tem a altura da nossa colisão vamos fazer um outro exemplo aqui vou pegar as caixas invertidas então beleza nesse formato aqui o cx é igual ao ax o x do a tá mais perto né e o y continua sendo b o cy igual a by a gente tem a posição x e y da nossa caixinha a nossa colisão agora a gente precisa do comprimento o comprimento é o bx mais o seu corpo todo né então é bx mais bw o cenário menos o ax beleza ok para a altura continua o mesmo é a y mais o comprimento a caixinha toda menos o bx bacaninha a gente tem a altura da nossa colisão então beleza bom a gente vai ver agora o exemplo da caixinha do objeto a dentro do objeto b né por exemplo no rtype a gente teve esse caso aí que o cenário era bem grande e a gente precisava verificar a colisão dentro do cenário e a gente vai dar um jeito aqui bom nesse caso aqui a fórmula não vai dar muito certo então a gente vai fazer uma condição se caso o a w por exemplo né o comprimento do a for maior que o comprimento do b ou seja bem grande e o b bem pequeno a gente vai verificar se a caixinha está totalmente dentro se o bx é maior que o ax é né tá na frente e se o bx mais o seu comprimento ou seja a caixinha inteira é menor que o ax mais o a w ou seja a caixinha a inteira isso quer dizer que ele tá dentro do cw igual a w beleza a gente faz o mesmo para a posição y e vamos lá para o nosso código vamos criar o nosso projetinho aqui é um projetinho alegro salvar uma pastinha ok vamos pegar o nosso arquivo padrão copiar e colar e colar salvamos na pasta testamos nossa janelinha e aqui na pastinha do projeto vou colocar duas imagens vão ser duas maçãs uma pequenininha e uma grandona ok 115 178 a gente vai testar a colisão entre elas aqui a gente vai criar objeto né colisão entre objetos já tem um objeto preparado aqui a gente já fez várias vezes w x w y x y w h agora a gente vai estar adicionando duas imagens vai ser mg e o buffer nós vamos enviar isso aqui por parâmetro não vai mais utilizar o show então beleza eu tenho que colocá-lo aqui na frente o underline mg underline buffer e aqui eu tenho que passar o mg por underline mg o buffer por underline buffer beleza vamos salvar tudo aqui como header né ponto h compilar para testar vamos incluir o objeto aqui no nosso projeto bj.h ok vou criar dois ponteirinhos para nossa imagem vou chamar aqui de a e b para ficar mais fácil né e aqui embaixo a gente vai criar os nossos objetos chamar de obj de minúsculo obj a e obj b tem que estar como ponteiro né bom está declarado aí vamos criar aqui embaixo agora eu tenho que criar aqui embaixo porque o buffer tem que existir ok ok ele tem que estar em cima aqui eu vou pegar o endereço da nossa foto nossa maçãzinha vamos fazer o mesmo para o b a maçã zona ok criar o objeto aqui obj a igual a new obj w x w y com 0 200 por 10 a pequena 35 por 54 tem que enviar a imagem né o b e tem que enviar o buffer todos os objetos agora a gente vai fazer o mesmo para o joguinho de nave ok fazer o mesmo para o objeto b ok fazer o mesmo para o objeto b ele é bem grandão né aqui é o a é o de cima 115 por 178 remover aqui vamos exibir a imagem com o show o obj está aqui aponta para show não precisa mais enviar buffer né ele já foi enviado dentro do objeto colocar a vírgula aqui a setinha aqui tem que estar em cima em cima do draw vamos testar aqui para ver já é jóia para nossas imagens ali vamos colar aqui a função de controle que a gente já sabe fazer né para ganhar tempo já é jóia a gente está controlando a maçã pequena bacana é isso aí bom agora a gente vai criar nossa função de colisão ela recebe dois objetos chamar aqui de a e b ponteiro né ponteiro para um objeto e é tipo poleano ok vamos colar aqui embaixo e ela vai nos retornar 1 mas antes eu vou passar as nossas variáveis que apontam para as nossas simplificadas senão vai ficar uma bagunça da pega tanto o ax a y a wh para o a que aponta para x a que aponta para y etc dessa vez a gente tem o wx né e o w y né w x w y mesma coisa para o b e vamos colocar nossa fórmula aqui fórmula conhecida vamos fazer a colisão simples vai retornar 1 se colidiu deixa eu colar aqui para ganhar tempo porque a gente já fez várias vezes essa o ax mais o comprimento for maior que o bx o ax for menor que o bx mais o comprimento a mesma coisa para o y né e beleza se der certo se colidiu vai retornar verdadeiro se não colidiu vai retornar falso beleza vamos fazer um teste para ver bom para poder testar a gente tem que fazer alguma coisa acontecer né se caso colidiu o objeto a com o objeto b eu vou pedir para exibir um retângulo para a gente só para fazer um teste colocar aqui uma cor colocar a cor amarela retângulozinho de 100 por 100 vamos testar já é já é está colidindo aí nossa colisão simples né a mesma que a gente utilizou na nave essa função aqui vai ser um padrão para a gente utilizar nos jogos ok mais para frente a gente vai melhorar ela um pouco para deixar ela mais bonita vou deixar a maçã um pouco mais para baixo né senão vai ficar um em cima da outra já vamos aqui na função se caso houve colisão aí a gente vai fazer a colisão melhorada a gente vai precisar da posição x da nossa colisão posição y altura e a largura embaixo eu vou colocar dois auxiliares o iax o ibx também tem o iay e o iby que é a posição ax e a posição ay da nossa foto né da nossa imagem tanto para a quanto para b e a fórmula é a mesma do paint né se o a for menor o cx vai ser o bx o cx vai ser o bx a gente vai pegar a altura como na fórmula né ax mais o comprimento menos o bx eu também tenho que descontar a posição da foto o iax vai ser igual o aw menos o comprimento da colisão beleza caso não caso o a seja maior então o cx vai ser o ax o comprimento vai ser o bx mais o bw menos o ax como a gente viu no paint nesse caso quem vai ter o desconto vai ser o bx né vai ser o bw menos o comprimento da colisão vamos fazer o mesmo para a posição y é só trocar o x pelo y o w pelo h o resto é tudo igual beleza agora a gente tem a posição x tem a posição y temos a largura e a altura da nossa colisão beleza agora a gente tem que verificar se houve colisão com a foto mas primeiro vamos ver se o objeto não está dentro do outro se um é pequenininho o outro é grande ele está lá dentro que nem a gente viu no rtype né para isso eu vou utilizar a mesma fórmula que a gente viu ali no paint se o a for maior que o b o b é bem grandão então a gente vai verificar se ele está lá dentro se o ax for maior que o bx se o ay mais o seu comprimento ou seja a caixona toda está dentro do bx que é o maior se isso aconteceu o tamanho da nossa colisão vai ser o tamanho da nave no caso né cx cw é igual a w caso não caso o b seja menor né então a fórmula inverte o bx está lá dentro é o bw que é o comprimento da nossa colisão a gente faz o mesmo para o y ok é um padrão aí já é já agora sim a gente tem tudo pronto vamos procurar com dois lados for ele vai fazer a leitura dessa posição dessa caixinha de colisão para saber se tem uma foto ali ou se tem a cor rosa é que cor rosa era para ser ignorada então para isso a gente vai utilizar o get pixel vamos verificar na foto aqui aponta para img então ele vai estar vasculhando ali né tem que colocar o i mais o awx mais o iax a mesma coisa para a posição y que é o j mais o awy mais o iay se a cor for diferente de rosa quer dizer que é um objeto então houve colisão a mesma coisa para o objeto b ok só trocar de a para b se houve colisão entre os dois quer dizer que as duas imagens bateram uma na outra então retorna 1 caso não retorna 0 beleza vamos fazer um teste para ver e joinha está funcionando aí só colide com a imagem não colide com o box bacaninha já é joia né dentro também para poder testar se dentro está funcionando direitinho a gente vai trocar a foto nós vamos pegar a maçã grande vou abrir um espaço dentro dela e a gente vai verificar a colisão dentro dos objetos ignorando ignorando parte da fórmula beleza também esse código aqui ele é um pouco pesado então se a pessoa não precisar dessa opção a gente vai colocar uma variável chamada force que se ela for falsa ele só vai testar a colisão normal né ele vai retornar 1 já colidiu saiu da função beleza economiza processo agora se a pessoa quiser que a colisão seja perfeita que nem a gente quer aqui nesse caso é só colocar o número 1 o true né vou colocar lá em cima o force como 0 por padrão aí eu não preciso mudar nada ó já está funcionando só que é uma colisão simples né se eu quiser a colisão especial ali eu coloco o número 1 beleza agora está ativada ó agora não é mais colisão com o box é só com as fotos bacaninha que mais assim vamos utilizar aqui eu vou pegar a posição wx da minha maçã pequena ela está em 115 e agora a gente vai fazer um teste né vamos ver se ele funciona na colisão dentro da maçã ok vamos ver aqui dentro joia joia ó não colide só colide quando eu encosto nos cantos dessa forma a gente pode utilizar essa função nos cenários também bacana pode ser bastante útil aí nos nossos joguinhos um pouco complicado né espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido não se esqueçam de dar um like aí que não entendeu direito só rever ao vídeo temos outros exemplos aí mas esse aqui já está finalizado né até a próxima galera valeu tchau